O corredor de acesso ao mercado popular esteve cheio nos dois últimos sábados. A movimentação no local é boa, mas foi intensificada nestes dias pelas ações de saúde que foram realizadas no local. Diante da falta de investimento na área, na atualidade, nem todo mundo tem acesso aos tratamentos básicos ou ainda às orientações que visam qualidade de vida. Tudo isso foi disponibilizado de forma gratuita aos clientes e visitantes. Serviços tais como aferição de pressão e medição de glicose. A ação contou com o apoio da Unifeso, que disponibilizou profissionais, professores e alunos. Cleide, por exemplo, está no último período de enfermagem e participou de uma das ações. A enfermagem hoje tem uma prestação de serviço muito ativa, de relação com a população. E nós escolhemos o mercado popular porque está mais no centro, onde as pessoas podem vir fazer uma aferição de pressão, a feria vem a glicemia. Então, assim, por estar mais no centro, tem um local mais apropriado para as pessoas virem aqui. E a gente está hoje aqui fazendo essa prestação de serviço, porque a enfermagem é isso, né? É estar em contato com a população, levando uma orientação em questão à própria diabetes, em questão às doenças, às DSTs. E a gente está aqui hoje fazendo essa prestação de serviço junto com a população. Na ocasião, ela citou a importância da prática que auxilia na profissão. Com certeza, ajuda sim, porque o contato que a gente tem com a população, né? De estar junto com o paciente, escutando as necessidades dele, orientando, isso para a nossa formação também é grandioso, porque a gente aprende junto com o paciente, passa as orientações teóricas que a gente aprende na faculdade, né? E está aqui e acaba fazendo essa prestação de serviços, né? A graduação da enfermagem, nós como estudantes, junto com a população. As ações foram incentivadas pela administração no mercado popular, que já prevê novos eventos. Isso é o início de alguns eventos, assim, que a gente está programando para o mercado, ação de saúde. A gente também está para promover aqui um campeonato de xadrez, também no interior do mercado, um campeonato de dominó, também no interior do mercado. Tudo isso para fazer com que a população de Terezópolis conheça melhor o mercado popular, que fica aqui ao lado da pista de skate. Um espaço onde tem muita utilidade, tem uns bancos aqui para as pessoas descansarem. Tem as lojas que tem um mix, uma variedade muito grande de mercadorias, eletrônicos, roupas, pesca, suplementos, produtos naturais, manutenção de conserto de celulares, de máquinas de costura. Tem aqui também costureiras que tanto fazem a costura como fazem consertos. Então, há uma variedade, um mix muito grande para atender a população de Terezópolis aqui no mercado popular.